Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Meus irmãos, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã não é uma vida fácil. Mas também não é impossível de se viver. Nosso Senhor deixou claro para os discípulos, deixa claro para mim, deixa claro também para você. Se alguém quer me seguir, Jesus chama e a resposta é livre. Uma vez que eu e você respondemos livremente ao Senhor, o Senhor nos diz, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos então, uma vez que respondemos ao chamado do Senhor, renunciar a nós mesmos. Mas, Padre, eu tenho que deixar tudo, eu tenho que deixar a minha família, eu tenho que deixar os meus bens. É um passo que é possível ser dado, sem dúvida. Mas nós precisamos também, meus irmãos, renunciar a outros apegos e a outras manias. Tem gente que tem mania, não tem? Ou nós temos várias manias. Precisamos nos desapegar de certas manias, de certos apegos. E nos apegar unicamente a Deus. Nos apegar unicamente a nosso Senhor. Renunciar a nós mesmos, renunciar a nossa vontade. Padre, mas eu sou casado. Pois é, dentro do casamento, você precisa renunciar. É ou não é verdade? Você precisa renunciar também dentro do casamento. Não dá para ganhar sempre, vamos dizer assim. É preciso também renunciar. Eu renuncio para fazer a minha esposa feliz, a esposa renuncia para fazer o marido feliz. Quantas vezes os pais precisam renunciar a uma noite de sono para cuidar do filho, para cuidar da criança? É uma renúncia. E quando tudo isso é feito, tendo à luz o Evangelho, as coisas se tornam mais leves e mais agradáveis. Eu estou renunciando, mas por causa de um bem maior. Quem entra para a vida consagrada também precisa renunciar. Ah, mas isso é mais fácil para os padres, para os religiosos, para as religiosas. Entre aspas. Porque também quem entra para uma vida consagrada precisa viver uma renúncia. A renúncia das vontades. Eu queria tanto ir para tal missão. Mas você não vai não. Você vai ficar neste lugar aqui. A missão, o carisma, a ordem precisa de você aqui. É uma luta interior. Esta luta interior de renúncia a si mesmo. Que eu preciso viver, que você precisa viver. Tendo em vista o bem maior. Tendo em vista fazer a vontade de Deus. Olhemos para o Cristo. Ele tomou a cruz, não foi? Ele é o exemplo para nós. Olhemos para o Cristo. Tomemos a nossa cruz também. E sigamos nosso Senhor. Morte para as nossas vontades. Morte para os pecados que resistem ainda em nossa vida. Morte. Renúncia. Para que Cristo seja na nossa vida. Que Cristo seja na sua vida. Siga o Senhor. Renuncia a si mesmo. Faça a vontade do Senhor. Para que Ele cada vez mais viva. E transpareça. E você revele Ele. Através da sua vida. Que através da nossa vida. As pessoas conheçam e reconheçam o Senhor. Abençoe-vos Deus. Todo-Poderoso. Pai e Filho. E Espírito Santo. Amém.